Vou jogar novamente agora O meu papo no incêndio Acho que ele passou direto, espera Jogou Massa, né? A galera Passei mais grande, pô Era Passei maior Ó, meu amigo, que interessante, né? Avião pegou água aí do rio Capibari do Rio Pina Ali agora vai levar lá Onde está acontecendo incêndio Tá vendo que interessante A defesa civil Ali, ó Olha lá na frente Onde está acontecendo incêndio Ali no caso é a praça Dom Vital Vou dar uma olhadinha Vou ver jogando a água Ele vai agora despejar Como é que vai ser? Tem que posicionar no local 7, né? Jogar água Ah, que massa, né? Olha aqui, poxa Maravilha Maravilha Tava feito demais, hein? Agora vamos ver ele pegando a água Como é que foi pra pegar a água? Vou dar uma pausa aqui Ele vai descer agora e vai pegar a água Caramba, eu tô aqui andando É o principal Eu não tô conseguindo pegar Pegar agora, cadê? Olha lá Interessante, né, velho? Pegou a água Pegou a água Olha lá, a água é doido Olha aí, que top, né, velho? Parabéns, né, não? Muito, Maravilha Parabéns para esses guerreiros Defesa Civil É a Torre Gêmea do Recife Rio de Janeiro O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro É a Torre Gêmea do Recife Rio de Janeiro E o Rio de Janeiro Quando você viu, ele joga na água.